Uma comissão parlamentar lançou uma extensa investigação sobre o presidente americano Donald Trump, o objetivo é investigar suspeitas de obstrução da justiça, corrupção e outros abusos de poder por Trump, seus associados e membros de sua administração. Dirigida por democratas, a comissão está em contato com 81 pessoas e organizações. Elas devem entregar documentos antes de 18 de março. Entre as pessoas contatadas estão os filhos do presidente, Eric e Donald Trump Jr., Allen Weisselberg, diretor financeiro da organização Trump, e o advogado pessoal do presidente, Jay Sokolov. Ao ser perguntado se iria cooperar, Trump respondeu, Eu coopero o tempo todo com todo mundo. Sabe o que é lindo? Sem conluio, é tudo uma farsa. Gerald Nadler, presidente democrata da comissão, explicou que as suspeitas se baseiam em repetidas acusações de caça às bruxas pronunciadas por Trump contra a investigação do promotor especial Robert Miller sobre um possível conluio entre a Rússia e a campanha do bilionário republicano em 2016.